Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o seu Oscar Bertram. Seu Oscar, no bloco anterior a gente falou dos produtos que eram fabricados pela fábrica de Filó, que tinha como proprietário o Otz Simis. E aí a gente falou que se produzia gobelim, túler, cordualhos, que são aqueles que depois a Sinembu passou a fabricar. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Vila Operária. Porque a gente mostrou até no programa aqui da Luau TV, vocês fazendo salsicha, linguiça, essa vida social. Isso ocorria realmente na casa número 48 do seu Cotsima, antinazista. Era antinazista. Ele não suportava o Adolfo Hitler e dizia que o Adolfo Hitler era maluco e que ia estourar uma guerra. E isto era dito, minha mãe dizia que ele falava com muita propriedade, porque isso se falava antes da guerra. E alimentava juntamente com todos os seus amigos e companheiros que presentes se faziam a pessoa dele, que não fosse para a Alemanha porque ia estourar uma guerra. É, porque o senhor falou isso, né, seu Oscar? Porque aqui em Friburgo tinha uma divisão entre os alemães, um grupo que era partidário, simpatizante do Adolf Hitler. Certo. E outro grupo que não. Dentro dessa modalidade, eu tenho conhecimento que, inclusive, em minha casa, tinha realmente panfletos, etc., de Adolfo Hitler. Então, na maioria, era porque ele havia... Tão logo ele assumiu a Alemanha, embora ele não tendo sido o alemão que era austríaco, ele assumiu a Alemanha que se encontrava no caos. A inflação da Alemanha estava no... Na parte de Versalhes também, na Primeira Guerra Mundial. Ele conseguiu reerguer a Alemanha de uma forma muito satisfatória, trazendo realmente uma economia altamente competitiva e que pudesse realmente haver uma situação bem mais favorável com a presença das alemães. Ele vai, pede aos alemães que estavam fora de uma Alemanha que voltasse para a Alemanha, que tinha emprego para todos. Mas deixa estar que até o Cotsima falava, ele está preparando um exército para uma guerra. Oscar, aí é exatamente isso que você está falando. E ele, Hitler, quando escreve o livro dele, Mein Kampf, que é a minha luta na prisão, ele escreve esse livro, para aqueles que não sabem, Minha Luta é o livro que Hitler prega o nazismo, em alemão, Mein Kampf, é isso mesmo? Mein Kampf, não. Mein Kampf. Ele ali, então, ele explora o nacionalismo do povo alemão e vai levar o mundo à guerra, à Segunda Guerra Mundial. Mas, senhor Oscar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Vila Operária. A Vila Operária da Rua Bonfim, que hoje poderia ser chamada Rua Otto Simms. Aí a gente, vamos dar um recado, então, vamos pedir, então, o presidente da Câmara, da Câmara para fazer essa reivindicação para essa mudança. Oscar, a Rua Bonfim, ela começa ali na descida da Filó. Exato. E vai até a... Porque tem a Rua Souza Cartoso, que é a subida. É. Que você passa por cima, que ia para a antiga rua, para a rua que se dava realmente na saída da Grande Spinelli, que se chamava Souza Cardoso. Souza Cardoso. E se chama ainda Souza Cardoso. Ah, sim. Então, diante disso, aquela que desce imediatamente para a Filó, foi dado o nome, pelo velho Simms, de Rua Bonfim. O 25 era a fábrica de Filó. 25, fábrica de Filó. Não é isso? Quer dizer que o próprio Otto deu esse nome. Nada como... É, e a Rua Bom Bocato foi ele. E a Rua Bonfim foi ele. É, Rua Travessa Bom Sucesso 1 e Travessa Bom Sucesso 2. É aquela situação em que nós vivemos. Aí só quer reivindicar junto à Câmara Municipal que a Rua Bonfim passe... Passe, espero que haja um entendimento. O senhor já chegou a fazer esse pedido? Não, não cheguei ainda não, porque o Benício tinha dito para mim, Benício, não. Alexandre? Alexandre Cruz? É, que ia pedir, foi pedir a Alexandre Cruz. Mas ele acha que ele não tinha muita influência na pessoa do Alexandre Cruz. Eu vou formular isso, entendeu? Vou marcar que eu tenho um zap dele, de vez em quando eu mando matéria por coisa, isso é uma matéria interessante. Oscar, essa vila que a Janaína abordou, ela realmente moraram pessoas importantíssimas, funcionários da fábrica de Filó ali. Eu me lembro, você falou da nossa prima Luísa Bravo, eu lembrei... Que é o número 60, a última casa. Rodolfo Abud morou por ali. Rodolfo Abud também morou. Eu acho que era José Casas também. José Casas no número 44. É, José Casas foi um grande líder dentro do grupo... Do esporte clube Filó. Foi o porta-voz do esporte clube Filó. Exatamente, foi um homem ali de coisa. E esse pessoal ali, ele tinha um relacionamento de amizade, de companheirismo, que se espalhou não só no esporte, no próprio clube Filó, no Olifas, mais tarde na organização dos bombeiros que vocês fizeram, naquela... Inclusive, meu pai fez parte e, posteriormente, quando eu me encontrava com o contramestre na malharia, eu fui enganjado também na equipe do corpo de bombeiro. As fardas do tempo do meu pai ficavam nas casas dos respectivos cidadãos que estavam alinhados à... Na brigada, né? Na brigada. Na brigada. E essa brigada era comandada pelo Drescher, né? Sim, exato. Eberra Drescher. Eberra Drescher, né? Eberra Drescher. E aí, eu me lembro ali... Aí, de ouberra Drescher, já foi na situação em que eu estava enganjado. Ah, já. Então, as fardas já ficavam na sede que tinha lá criado-se a sede, com todos os equipamentos e as fardas, para que pudesse ser. Como é que pudesse acontecer? Quando a fábrica, às vezes, fazia um trabalho realmente de ensaio, de incêndio, em que tocava realmente... E o senhor não falou ainda da vida social da Vila Operária. Eu vou chegar lá. O que vocês fazem? Como é que... A Vila da Fábrica de Filó, da Rua Porfim, Eu tenho até aqui o nome de todos eles que moram, desde a casa número 10 até 60, que é... Era o Augusto, o seu Augusto, junto com o Ratinho, que morreram realmente num acidente de moto na ocasião. Mas, então, o que acontece é o seguinte. As festas juninas que ocorriam em todos os anos era de muita atividade que ocorria realmente na iniciação da confecção dos balões, que era feito na casa número 10, senhor Lilico Cordoeira. No número 10, a primeira. Lilico Cordoeira. Lilico Cordoeira era pai do Dilmar, do Ricardo, do Omar... Não é? E a família... Do Omar e etc. É, essa turma toda, é. Então, o que que acontecia? Se fazia, então, os balões e no campinho logo à frente, onde nós jogávamos as nossas peladinhas, em que vinha a turma da coisa, jogava pelada e vinha realmente os adjacentes do morro, os agentes que moravam realmente nos casebres da rua Sousa Cardoso, tinha lá em cima aquelas casas das pessoas menos favorecidas da vida, mas eram pessoas... Próximo ao abrigo. É, mas não tão próximo, mas mais próximo realmente... É, ao campinho. Atrás da vila, da fábrica de filó, da vila. Então, nos desci, nós íamos jogar futebol. Então, íamos, colocava realmente fogueira para cozinhar batatas, batata doce, etc, etc, aquela coisa, e soltava os balões. Então, as festas juninas eram primordiais. Quando fazia aniversário ali, como é que era para convidar todo mundo da vila? Os aniversários já existia uma coisa muito, assim, reservada, mas entre os moradores. Porque vocês tinham tanta proximidade um com o outro, né? Exato. E, numa ocasião, por exemplo, em que nós tínhamos na festa de Natal, na festa de Natal, o velho Simis mandava cortar o cipreste e os cipreste e os pinheiros para colocar nas paredes da fábrica para que os empregados fossem lá e escolhessem e colocassem os cartões para reservar em seu nome aquelas árvores para que depois os filhos fossem lá buscar para que todos tivessem, né? É um detalhe importante, não só na filó, mas isso daí, a coisa que a gente sabe, é que as festas de Natal em todas as fábricas alemães eram, assim, espetáculo. Espetáculo. Então, o que acontecia? Muitos presentes, assim, né? O que acontecia? Todos nós, família, inclusive eu tenho até hoje um jeito de fazer umas estrelinhas com 16 picos, etc. Que eu faço. Já tentei ensinar muitas pessoas que eu não quero levar isso para mim. E eu, enfim, nós enfeitávamos passando purpurina e etc. Aquela coisa, colocando as árvores de Natal. Então, tínhamos lá uma equipe junto com os colegas que nos fazíamos, porque meu pai me ensinou de vários tamanhos. Consequentemente, chegava à noite, todos ficavam sentados na varanda com a porta aberta e os catiçais com as velhinhas acendendo aquelas coisas todas. Mas acontece que uma casa número 10, que era do Lili Cordoeiro, todos os seus moradores, parte de moradores, levavam os presentes com o nome dos respectivos filhos para a casa número 10. Até que quando chegavam naquela véspera, tantas horas, oito, nove horas da noite, quem é que aparecia vestido de Papai Noel? Vormes de Carvalho Baixo, que morava no 48. Professor Vormes de Carvalho Baixo. Vestia-se de Papai Noel e ia à casa número 10 efetuar a entrega dos presentes que já estavam com seus respectivos números. Está certo. Sr. Oscar, eu vou ter que fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com essas memórias incríveis na velha Nova Friburgo. Tchau. 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 Tchau.